E aí? Olha só se não tem um modo novo aqui no Rainbow Six, vamos testar o mata-mata, mano. Bom, aqui já no lugar de escolher, a gente pode escolher defensores e atacantes. Vamos de caveirinha. Caralho, caralho, morreu, morreu. Matei, matei. Não dá pra ativar o especial da caveira não, véi. Calma aí, meu parceiro, deve ter ruim. Tá vindo alguém ali, tá vindo ali, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Ih, 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 tomou. Ai, ei, me pegou de surpresa, meu parceiro. Quando eu morro, eu consigo trocar de operador. Mas eu vou de caveirinha, porque não dá até caveira, né, meu parceiro. Ah, meu parceiro, eu tô de caveira, me respeita. Melhor caveira desse Brasil. Ih, 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 ih. Pô, esse modo é mó divertido, véi. Morreu. Tomara que nunca acabe, véi. Ô, louco. Ah, é, dá pra trocar de operador. Eu não vou trocar de operador, não. Vou de caveira, vou de caveira, porque caveira é monstra, véi. Deixa eu ver de pistola de caveira como é que é o negócio. Deixa eu ver se a pistola da caveira é a pelona aqui. Cadê, cadê as bonecas? Ah, não é bom, não. Eu não vou jogar de caveira, não, não, mano. Eu não vou jogar de pistola mesmo. Eu queria ativar o especial da caveira, não dá, mano. Ih, ih, tomou na testa. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Deixa eu correr. Ih, ih, quase que eu morri também. Peguinho, cê é louco. Ainda bem que eu sou muito bom. Vai, bota a testa aí, meu parceiro. Ih, ih, tirou. Chega de rir, cara. Ô, filho do Ego, que susto. Pô, esse modo é mó divertido, mano. Ó o modo do que, pai. Ai. Quase. A caveira tá do lado do time do Sledge, mano. Isso é... Isso é... Inédito. Morreu! Ô, louco, mano. Tá de hack, hein? O cara tá no banheirinho aqui em cima, aqui, ó. Sem vergonha. É confuso, velho. Ih, hi. Chega de rir, cara. Que mania, mano. Toda hora erri, erri, erri. Erri, eu tô rindo. Olha que... Que mula que eu sou. Quero matar alguém. A gente tá ganhando. Ah, a gente tá perdendo. Eu não acredito com esse tanto estilo que eu fiz. Ô, louco. Time merda, mano. Ninguém mata nada. Só eu. Eu sou o melhor do mundo. Graças a Deus. Mano, tava dando meus e-mails aqui, ó. E... E eu recebi um e-mail aqui. Mas eu não sei se isso é falso, velho. Recebi agora. Exatamente agora mesmo. Aqui tá falando que vai sair o Rainbow Six Mobile. Isso é verdade, velho? O Rainbow Six Mobile de celular? É da Ubisoft, mano. É da Ubisoft, é de verdade, velho. Acho que eu tô brincando aqui, ó. O Ubisoft lançou aqui o Rainbow Six Mobile, mano. Ô. Caraca, não vejo a hora, hein, mano. Vou baixar pra gente poder jogar juntos. Nossa, vai ser muito legal. Mas quando isso não acontece, né, mano? Vamos jogar aqui nosso Rainbow Six de PC. Alô. Caralho, vamos de 12. Coça-cabeça, o chifre tá doendo. Vai, bota o chifre aí, meu parceiro. Sexta. Não foi dessa vez, mas foi quase. Vamos com os amigos aqui, que os amigos sabem o que tá fazendo, né? Abre aqui pra ficar todo mundo visível. Oi, pessoal. Alguém. Ah, você vai de ralo, meu parceiro. Para com ir rir, mano. Pelo amor de Deus. Tá maluco? Tá me tirando, meu parceiro? Calma aí, pô. Já? Tão rápido assim? Deixa eu ver como é que tá a minha entrada aqui, meu parceiro. Que eu vou entrar por aqui mesmo. Tá tudo aberto, meu parceiro. Tá do jeito que eu quero. Ah, meus compadres, deixa eu passar. Olá, Marilene. Você deitou, seu si safado de lazareto? Olha, que lixo, mano. Olha, me dá uma pedrada ainda na testa. Mas você bem safadeza, mano. O Ubisoft acabou com o meu cantinho, velho. Aqui, ó. Não tem como mais ficar escondido. Os caras chegam e me veem. Olha, minha pernona fica ali, ó. Meu pernão, meu pernão. Agora eu tenho o que fazer, né, mano? Agora eu tenho que andar pelo mapa. Adoro andar pelo mapa. Vou pegar um colete aqui. A marmita que eu não peguei. Ih, ah, badá. Tá vindo os caras aqui. Tá vindo os caras aqui. Ele me ouviu, safado. Lazareto. Não. Qual o nome? O som tem nome de Rainbow Six. A parede foi rebotada. O cara entrou, cara, de coragem, mano. Nossa, ainda jogou uma granada em mim, safado. Entra aqui pra tu ver, seu co... Revolta o carregadores. Fura, 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 fura. Ruxou, Prost. Burra. Meu Deus. Meu Deus, tá todo mundo morrendo. Um aliado restante. Inimigo desativando uma bomba. Desabilitado... Aí lascou, hein, velho. Desativador encontrado. Aí cês me comeram, hein. Uou! Ah! Ai! Putz! Eu tô nem aí. Pior que tem caveira, velho. Eu não vou nem falar o nome dela, porque é aquilo, mano. Eu falo e tomo. Eu falo e receba. Melhores do mundo. Melhor do mundo. Mas hoje não. Hoje não, caveira. Hoje não. Hoje não, caveira. Eu falei contigo. Hoje não. Hoje sou eu. Eita, sumiu. Incrível, irmão. Cê viu onde é que ela tava, velho? Ela tava aonde eu entrei. Tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara. Sai daí, tem mais. Sai daí, tem mais. Ih! Ah! Chega de rir, mano. Pelo amor de Deus. É mania, guys. Eu tenho que parar com isso. Eu peguei o cara. Eu peguei o cara. E o cara me pegou, velho. Time bom. Os caras já entraram e plantaram. Putz, arranqueada. Eu não fazia isso. Boa! Bonitinho. É brabo demais, velho. Você é louco, fala assim, senão eu vou emocionar, parceiro. Emociona não, mano. Você é o melhor, cara. Você é o melhor do mundo, graças a Deus. Receba, meu parceiro. Receba. Você encontrou uma bona. Vá até lá e desative. Não sei se falar nada, mano. Só falei. Receba, recebeu, meu parceiro. É isso aí. O que é isso, mano? Oh, que susto, velho. Cara, eu tô aqui dentro, meu parceiro. Eu tô aqui dentro. Tô dentro do bom, meu parceiro. Cadê vocês? Meu Deus. Caraca. Oh, mano. Pelo amor de Deus. Entra aí, velho. Lascou, lascado. Inimigo restante. Meu Deus, que susto, que medo desse cara. O que é isso, cara? 5 segundos. Blood! Ai, meu coração. O desativador está ativo. Protege o nosso. O desativador está ativo. 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 O desativador está ativo.